E a Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Nas bombas, o novo preço deve chegar em 15 dias. Não é isso, Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia pra você. Oi, Renata. Bom dia, bom dia a todos. O preço do diesel e da gasolina, como você disse, para as refinarias está 3% mais barato, já a partir de hoje. A informação foi confirmada pela Petrobras, mas de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a redução do preço para o consumidor deve levar algum tempo, já que as distribuidoras ainda precisam vender aquele estoque que foi comprado pelo preço mais caro, um volume estimado aí entre 15 milhões e 20 milhões de litros. A diminuição do preço deve chegar às bombas num prazo aproximado de 15 dias, segundo a prospecção da própria Federação de Combustíveis. De acordo com os especialistas, essa redução já era esperada depois da alta recente no mercado internacional de petróleo. Por causa do início da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, como o preço no mercado estrangeiro caiu, os valores praticados pela Petrobras também acompanharam esse movimento. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações.